E amanhã tem novidade aqui no SBT Interior, o programa SBT e Você com a Mira Filizola chega com um quadro que vai ajudar você a tirar dúvidas sobre os direitos do consumidor. Bom, né? É o A Praça do Povo é Nossa. A gente te conta os detalhes agora na reportagem. Raquel mostra inconformada como ficou a geladeira dela depois de levar o eletrodoméstico para assistência técnica. Os fios e canos voltaram todos cortados e o equipamento agora não funciona. A dona de casa conta que ganhou a geladeira de um vizinho e depois de um pico de energia, ela começou a desligar sozinha. O problema é que na assistência técnica, ao invés de consertar, o comerciante disse que teria que mandar o eletrodoméstico para o ferro velho e que não tinha o que fazer. Aí ficou mais ou menos uma semana lá, aí ligou na casa do meu esposo, lá no serviço, aliás, dele, e falou que a geladeira não prestava, que era sucata, que ele ia mandar para o ferro velho. Resultado, Raquel teve que pagar para buscar uma geladeira que não funciona. O pai dela emprestou uma velhinha que tinha para que ela não ficasse sem o refrigerador em casa. Mas a revolta é grande. Me senti indignado porque tratou a gente que nem lixo, né? Como se a gente, sei lá, não pudesse pagar o conselho, fiquei muito revoltado. Para tentar solucionar casos como este, estreia amanhã no programa SBT e Você, o quadro A Praça do Povo é Nossa. O objetivo deste espaço é o de orientar, esclarecer e tentar ajudar as pessoas e os consumidores em geral. Quem vai estar à frente deste novo quadro é Jean Dornelas. Toda terça-feira, ao meio-dia e 15, vai ser colocado na Praça Dom José Marcondes, no centro de Rio Preto, este banco, onde o advogado vai receber as pessoas para ouvir sobre os problemas e tentar encontrar uma solução para eles. Nós estaremos lá junto com a Mira, a Mira vai estar no estúdio, eu estarei lá ao vivo e a população pode e deve ir lá, que nós vamos orientar, se não ao vivo, né? Mas acabou ali, eu vou continuar com a minha equipe. Eu tenho a nossa entidade que é a Soprocon, que é uma entidade sem fins lucrativos, que faz a orientação jurídica também, gratuita para a população. O advogado disse que já comprou a briga de Raquel. Como é que pode? A pessoa ganha um presente, fica toda feliz, manda para a assistência técnica e, dali a pouco, o presente, que tem dois aspectos, deu o próprio bem por ser um presente que ela ganhou, volta destruído. Então, nós vamos depois esclarecer todas as dicas, o porquê que isso aconteceu, o que fazer para que isso não aconteça, tudo isso nós vamos esclarecer. Mas a Raquel vai poder contar conosco e nós vamos tentar resolver esse problema dela, pode ter certeza. A Raquel e todo mundo que precisar, né? Já pensou que legal você poder contar com essa ajuda? Então, anota aí. A Praça do Povo é Nossa estreia amanhã no SBT e Você, que começa ao meio-dia e 15. Você pode acompanhar pela TV ou então pela internet, né? Na nossa página oficial no Facebook ou no nosso portal de notícias.